Moçambique está em ebulição Desde a divulgação do resultado das eleições presidenciais em 21 de outubro, milhares de moçambicanos têm se manifestado nas ruas. Eles acusam as autoridades do país de fraudar o resultado em que foi declarado vencedor o candidato governista Daniel Chapo, da Frelimo, partido que governa o país há 50 anos. Missões de observação eleitoral, como da União Europeia, têm pedido mais transparência do governo na divulgação dos resultados que, segundo os observadores, tiveram abre aspas irregularidades durante a contagem, algo que é negado pelas autoridades. Os atos convocados pelo candidato opositor Venâncio Mondlani, um líder evangélico do partido Podemos, têm sido reprimido pelas forças de segurança. Dezenas de pessoas já morreram, segundo organizações de defesa dos direitos humanos no país. As redes sociais chegaram a ser bloqueadas. Mas além da disputa em torno dos resultados das eleições deste ano, as manifestações têm demonstrado a insatisfação do moçambicano com a situação do país, uma comunidade que inclusive tem comentado bastante aqui nos nossos vídeos. Sou Vitor Tavares, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico como o terceiro maior país de língua portuguesa do mundo chegou a esse momento tenso de sua história. Primeiro, precisamos entender o que é a Frelimo, alvo dos protestos no país. Moçambique foi uma colônia de Portugal na África por mais de 400 anos até conseguir a sua independência em 1975, mas isso não veio de forma pacífica. A chamada Luta Armada de Libertação Nacional durou 10 anos, resultando em dezenas de milhares de mortos. De um lado, estavam as Forças Armadas de Portugal. Do outro, a Frelimo, que significa Frente de Libertação de Moçambique. A organização surgiu como um movimento guerrilheiro contra o domínio português e foi fundada em 1962 na fusão de grupos políticos moçambicanos constituídos no exílio, especialmente na Tanzânia. A Frelimo teve o apoio de países com governos anti-Ocidente como a China e a então União Soviética. Com a independência, virou um partido político de fato, de tendência marxista. A ideia era promover a luta não só pela independência, mas também criar uma sociedade socialista. Ao conquistar a independência, a Frelimo assumiu o poder da nova nação como um único partido. O primeiro presidente, Samora Machel, ficou no poder até 1986, quando o avião em que estava caiu na vizinha África do Sul. Mas os tempos de paz nesse país que precisava se reconstruir e se firmar como uma nova nação duraram pouco. No início dos anos 1980, o país passou a viver um novo conflito armado. Dessa vez, entre a Frelimo e a Resistência Nacional de Moçambique, conhecida como Renamo, um movimento de caráter anticomunista e que tinha o apoio de países vizinhos que temiam ideologia de esquerda, como a Rodésia, atual Zimbábue, e a África do Sul sob o Apartheid. A Guerra Civil durou até 1992, quando foi firmado um acordo de paz e o país passou a ter um regime multipartidário. As primeiras eleições aconteceram em 1994, com a vitória da Frelimo. O movimento de esquerda acabou vencendo todas as eleições seguintes, com frequentes acusações de fraude na contagem de votos. A Frelimo e a Renamo protagonizaram, nesse tempo todo, a disputa eleitoral de Moçambique, até 2024. E aí chegamos ao segundo ponto do vídeo, o que aconteceu nestas eleições. A Comissão Nacional de Eleições, a CNE, declarou vencedor com 70% dos votos o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, que prometeu ser o presidente de todos os moçambicanos, inclusive os que estão protestando. Chapo seria o primeiro presidente do país nascido após a independência e que não participou da luta armada na Guerra Civil. Mas, segundo opositores, a CNE, o órgão eleitoral, hoje é quase totalmente controlado pela Frelimo, apesar de a oposição ter alguns representantes. O candidato que ficou em segundo lugar, Venâncio Mondilani, não aceitou os resultados oficiais e deu início a uma série de convocações por paralisações e manifestações nas ruas das principais cidades do país. Mondilani é ex-membro da Renamo, o tradicional partido de oposição de Moçambique, mas nestas eleições representou o movimento político Podemos. Ele também é um pastor evangélico e atuou como comentarista político em programas de televisão. Em agosto, Mondilani prestou uma homenagem ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a quem chamou de homem de Deus e que é a esperança do Brasil. Homem de família, de valores, de princípios que solidificam e são uma grande esperança para o Brasil. O político tem feito as convocações pela internet e não tem aparecido publicamente, alegando temer por sua segurança depois que seu assessor e advogado foram mortos enquanto se preparavam para contestar os resultados em Maputo, capital do país. O governo nega uma ligação política com as mortes. Um dos grupos que acompanha a política de Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, disse que esta eleição foi a mais fraudulenta desde 1999 porque a Frelimo tem vindo a assumir o controle de todo o processo eleitoral. O consórcio eleitoral Mais Integridade, formado por diversos grupos da sociedade civil, fez acusações de cadastramento de eleitores fantasmas e pessoas que depositaram os votos de papel mais de uma vez nas urnas. Eu conversei com o professor Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e os Direitos Humanos. Ele me explicou que mesmo em tempos em que Moçambique registrava bons índices de crescimento, a Frelimo não alcançava 70% dos votos. Mesmo no tempo ao Rio, a Frelimo não teve este nível de votação, que teve hoje de 70%. Para hoje aparecer a dizer que não, teve 70% dos votos dos moçambicanos. Isso é insultamento, a cabeça de qualquer moçambicano. Todas as eleições em Moçambique foram fraudulentas. Para Nuvunga, Venâncio Mundilani se tornou um fenômeno porque conseguiu romper a dicotomia entre Frelimo e Renamo, que dominava o país. A oposição e as missões de observação cobram o Conselho Eleitoral de apresentar atas de boletins de urna detalhadas por mesas de votação. A série de manifestações no país descambou para a violência com repressão da polícia. Segundo o Centro para a Democracia e os Direitos Humanos, até o momento em que grava este vídeo havia mais de 50 mortes e mais de mil pessoas feridas. Carros foram queimados nas ruas e há relatos de lojas sendo vandalizadas e saqueadas. Os protestos têm ficado menores nos últimos dias, mas têm causado impactos econômicos, como o fechamento da fronteira com a África do Sul. A população também tem batido panelas nas suas casas. O ministro da Defesa de Moçambique declarou que já não considera os atos de manifestações, mas atos de terrorismo. Desde o início da onda de manifestações, as redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook vêm sendo restringidas no país, segundo o monitor de internet Netblocks. Os dados móveis também ficaram oscilando. O governo não comentou as alegações de que teria restringido deliberadamente o acesso à internet para dificultar a capacidade de coordenação dos manifestantes. Em uma coletiva de imprensa, uma porta-voz da Felimo disse, abre aspas, que é um movimento de tirar do poder os partidos que libertaram alguns países do continente africano através do golpe de Estado e que isso pode ser o caso de Moçambique. O partido disse que o país tem recursos naturais que alguns países cobiçam. E o que nos leva justamente ao último ponto do vídeo, o descontentamento dos moçambicanos com a vida em um dos países mais pobres do mundo. O Índice de Desenvolvimento Humano de Moçambique, o IDH, é o 11º pior do mundo numa lista com 193 países. O PIB per capita é o 6º pior do mundo, segundo o Banco Mundial. A expectativa de vida é de apenas 58,3 anos, quase 20 a menos que o Brasil, por exemplo. No Índice de Percepção de Corrupção da ONG Transparência Internacional, o país aparece em 145 numa lista de 180 países. Esses índices baixíssimos, segundo o professor Adriano Nuvunga, têm se refletido nas manifestações, onde as pessoas também levam cartazes reclamando sobre as condições de vida no país, a falta de emprego e de oportunidade aos mais jovens. O Estado moçambicano está na bancarrota, e estando na bancarrota significa que milhões de moçambicanos ficaram pobres, milhões de moçambicanos ficaram no desemprego, em particular os jovens, milhões de moçambicanos não têm a possibilidade de projetar um futuro médio e longo, com alguma dignidade e, por isso, apontam o dedo para Frelimo como o causador disso e estão a dizer não. Moçambique possui amplos recursos naturais, incluindo fontes abundantes de água, energia, recursos minerais, pedras preciosas e depósitos de gás natural recentemente descobertos na sua costa e explorados por empresas estrangeiras. Há uma expectativa que esses campos de gás, quando em pleno funcionamento, possam transformar a economia do país até 2029. Mas a população local reclama que tem visto pouco dessa riqueza para a comunidade. A localização geográfica de Moçambique também é considerada estratégica. Quatro dos seis países com que faz fronteira não têm litoral, portanto dependem de portos moçambicanos para acesso aos mercados globais. Segundo o Banco Mundial, Moçambique experimentou um forte crescimento econômico até 2016, com uma taxa média de crescimento superior a 7%. No entanto, crises relacionadas ao endividamento do governo, há ciclones que destruíram parte da já precária estrutura do país, e a pandemia de covid-19 reverteram a redução da pobreza. Moçambique também tem passado por um grave conflito desde 2017 no norte do país, na província de Cabo Delgado, uma região rica justamente em gás. Um movimento insurgente islâmico tem tentado controlar a região, levando a uma das maiores crises de deslocamento de pessoas da África, com mais de um milhão de moradores locais forçados a deixar suas casas. Em ataques violentos, dezenas de pessoas já foram decapitadas. Diante de tantos problemas, o sentimento no país, onde 80% da população tem menos anos de 35 anos, é de insatisfação. Chegou o tempo de Moçambique progredir para a terceira república, uma república que é inclusiva, é transparente, que pugna por boa governação, com respeito aos direitos humanos, mas onde, em situação como esta, o poder é partilhado pelas várias forças políticas, e, dessa maneira, se construir um caminho que devolve estabilidade e que promove paz. O governo de Moçambique disse em comunicado que reconhece o direito de protesto consagrado na Constituição da República, todavia deplora o envolvimento de crianças e a tentativa de subversão da ordem democrática. O governo do Brasil já se manifestou e disse que vê com preocupação a violência após as eleições em Moçambique, e recordou o direito à liberdade de reunião e manifestação. Por hoje é só, pessoal, a gente vai continuar acompanhando a situação de Moçambique. Deixe aí os seus comentários. Tchau.